Com esse dinheiro, vai poder voltar para o seu povo. Não sei onde tá. Eu ouvi a voz do coração. Por isso vim. Não tem dinheiro que compra meu coração. Mas o que tem é a tal voz do seu coração a ver com essa casa. Eu não sei em que eu devo ficar, senhorita Cristina. Serena, sei que o Rafael demonstrou certo interesse por você. Os homens às vezes se aproveitam de certas moças. Rafael é mais velho. Ele pode se aproveitar de você. Ele? Querer fazer mal pra mim? Querer causar dor no meu coração? Resumo do capítulo 14 que irá lá na segunda-feira, dia 20 de mar. Serena nega o dinheiro e fala para Cristina que não pode ir embora daquela casa. Pois ali é seu destino. Cristina diz para Serena que está tentando ajudá-la, pois Rafael pode tentar se aproveitar dela. Serena fica assustada, mas mesmo assim diz que não pode ir embora. Elias conta para Rafael que Serena pode ou não ser Luma e que a única maneira de tomar conhecimento de verdade é deixar que a memória dela retorne naturalmente. Ele diz que se Serena lembrar de muitas coisas de uma só vez, pode não resistir e acabar morrendo. Rafael acredita que Serena irá amá-lo se realmente for a reencarnação de Luma. O Lívia diz para Cristina que gostou de Serena, que vai incentivar o interesse de Rafael por ela. Crispim fala para Mirna que deu as alianças para Cátia. Mirna diz para O Lívia que sentiu carnafrios por Felipe e a mãe aconselha a filha a recitar poemas quando se sentir assim. Guto oferece a Cátia dinheiro para ela se fingir de amante de Raul e ela concorda. Eli teme que Serena o tenha esquecido. Vera e Eduardo dizem para Rafael que é impossível que Serena seja a reencarnação de Luma. Rafael não está convencido. Serena questiona Rafael se ele deseja ele fazer algo mal. Rafael diz para Serena que ela trouxe luz para sua vida. Serena fica radiante. Rafael puxa Serena para cima. Serena diz para Rafael que acredita que o conhece há muito tempo. Rafael diz para Serena que jamais o fará nenhum mal. Rafael diz para Cristina que acredita que Serena pode ser a reencarnação de Luma. Cristina fala para Rafael que ele está perturbado pelas lendanças de Luma e o aconselha a não entrar mais no interesse. Adelaide diz para Agnes e Débora que Serena pode ser Luma e as duas avaliam tudo isso como um grande absurdo. Cristina fala para Débora que Rafael está apaixonado por Serena, mas garante que vai fazê-lo perder a confiança nela. Hélio se declara para Serena que confessa que seu coração é de Rafael deixando o mal. Hélio diz para Serena que irá respeitar a vontade dela e se manter como seu amigo. Rafael vê os dois juntos e fica ensilmado. Sumira fala para Serena que acredita que Rafael está começando a gostar de Cristina. Rafael, Serena está certa de que Rafael é o destino que ela procurava. Rafael vê Serena se banhando no rio. E aí pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? Qual vai ser a reação da Serena? O que o Rafael está olhando e ela tomando banho? Será que ela vai gostar? Será que o Rafael vai falar com ela? O que vocês acham que vai acontecer? A Cristina vai conseguir atrapalhar para todos os dois. Comentem aqui que eu quero saber, tá bom? E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, já peço vocês, se inscrevam no nosso canal. Deixem seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos e seus familiares para que o nosso canal cresça cada vez mais, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para chegarmos à meta de 10 mil, 30, 50 mil inscritos aqui no canal SOS 92, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho